Os quatro suspeitos das mortes do comerciante Marcelo Almeida e de sua funcionária Silvia Maria Ribeiro França tiveram prisão preventiva decretada nos últimos dias em Linhares. O duplo homicídio ocorreu em 30 de junho deste ano. Depois de investigações do titular da DHPP, delegado Leandro Esperandio, ficou constatado que Nélis Marques Silva Júnior, de 28 anos, e João Batista Fernandes da Silva, de 61 anos, foram mandantes do crime. Lucas Vasconcelos da Silva e Luan da Silva Rodrigues foram executores. O juiz André Bijos Dadalto, da comarca linharense, acolheu argumentos do Ministério Público e viu a necessidade de transformar a prisão deles de temporária para preventiva. Na decisão, o juiz afirmou que existe um perigo em manter o réu em liberdade. Decisão tomada para garantir a ordem pública, embasada no artigo 312 do Código Penal. O juiz também registrou que se trata de denúncia de duplo homicídio qualificado sem qualquer possibilidade de defesa para as vítimas. O juiz também citou o trabalho de investigação na fase de inquérito. Nela, a Polícia Civil, em coletiva, afirmou não haver dúvidas que mandantes e executores estão atrás das grades. Conforme você muito bem abordou, realmente durante as investigações, que foi uma investigação complexa, foram quatro meses de intensa investigação, que foi um crime muito complexo e nós primamos pela qualidade do inquérito policial. Então, durante esses quatro meses, nós fizemos de tudo para produzir a maior quantidade possível de provas, para que podamos fazer um inquérito com muita qualidade e ofertar um bom inquérito para o Poder Judiciário. Durante esse período, nós percebemos que os investigados cometeram outros crimes e foi assim que nós trabalhamos. Nós trabalhamos crime a crime, conexo, paralelo, até nós fazermos o desfecho do inquérito principal, que foi o duplo homicídio. Quanto ao investigado Nélis Júnior, nós, durante as investigações, descobrimos que ele já havia sido o mandante de um outro crime aqui na cidade de Linhares, um crime de homicídio qualificado. Obrigado. Obrigado.